Salve, salve rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo top aí no canal Estamos aqui num carro diferenciado hoje, família Estou aqui com a F250 aqui, ó, do boquinha, família Cê é louco? Dá uma liga aqui, top aqui, rapaziada Mano, vamos entrar aqui nesse lugar aqui, aqui não é? Aqui é o Detran, achei o Detran Se eu não me engano, vamos abrir aqui, mano Aqui eu subi que é um lugar perfeito pra fazer drift, rapaziada Nós estamos com o que? Com a F250 E nós estamos aqui nesse lugar top, aqui a gente vai fazer o que? Um drift on Aqui não corre risco de bater não, rapaziada Só nos muros, né? Se o cara for muito ruim no drift Pra bater no muros, só se o cara for muito ruim, família, tá ligado? Mas como nós é bom no drift, aqui cê é louco Aqui nós não bate não, meu parceiro, aqui nós não bate não Aqui com a F250 do boquinha, minha tropa A F250 do boquinha, dá uma liga, rapaziada Aqui top na F250 do boquinha, mano Seria top, rapaziada Se tivesse como deixar o para-choque é prata, tá ligado? Igual do boquinha, mano Porque aqui, ó, vocês estão vendo que o para-choque é preto, tá ligado? O para-choque é preto e a do boquinha é prata, tá ligado? Aí seria muito top se tivesse essa opção aí do para-choque também Ia ser muito da hora, beleza, rapaziada? Seria muito da hora, tá ligado? Vamos fazer um drift on aqui, família Olha o tanto de som que tem aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui Vou abrir a carretinha e vou mostrar o som pra vocês Que top, mano Mano, o pai do Renato Garcia me ligou aqui, rapaziada Pedindo pra mim Pra mim Ir lá na favela buscar uma encomenda pra ele, tá ligado? Buscar um negócio lá pra ele, tá ligado? Com o camarão dele E aí nós vai, né, rapaziada? Eu vou filmar pra vocês, né? Caso aconteça alguma coisa Né? Eu já tô filmando Certo? Aí eu já posto no canal já pra vocês verem, mano Tá ligado? Se por acaso eu bater o camarão Se eu cair numa blade Vocês já postam, tá ligado? Então eu vou filmando pra vocês Enquanto isso eu tomo aqueles drift on Se liga, mano Deixa eu abrir aqui o paredão aqui pra vocês verem, rapaziada Como tá top aqui Eita Apertei errado aqui no bagulho, irmão Apertei errado aqui, velho Beleza Vamos abrir aqui o... Ah, é aqui que abre, velho Esqueci do bagulho Você é louco, meu parceiro Dá uma ligue, rapaziada Dá uma ligue o drift on Será que rola? Será, meu parceiro? Que rola e tá pega, rapaziada Olha pra isso aí Agora nós deu mole Olha, tome drift on aí, ó Tome, meu parceiro Cê é louco Olha que drift on diferenciado aí, família Olha o drift on diferenciado aí, ó Tome, meu parceiro Tome, cê é louco Vamos mudar a câmera aqui pra vocês terem uma noção, família Que drift on top Com a F250 do boquinha, família Cê é louco, meu parceiro Olha pra isso aí, rapaz Cê tá louco, rapaziada Não, mano Deixa seu likezão aí, rapaziada O vídeozão tá top demais, filho Olha pra isso aí, cê é louco Aqui nós domina demais Aqui nós domina demais, meu parceiro Aqui nós é João Barião Aqui no drift É, meu parceiro Tá ligado E é isso aí, rapaziada Vamos meter mais Vamos pegar aqui o camargo Do pai do Renato Garcia Pra gente ir lá na favela, né Buscar essa encomenda aí pra ele Que ele pediu, família Né Vamos lá na favela buscar Eu não sei exatamente o que é ainda Ele não me falou Ele só falou que ele vai buscar Uma encomenda lá na favela Tá ligado Então vamos passar aqui Vamos deixar aqui a F250 Aqui do boquinha Aqui, né E aí a gente pega o camargo E mete mais pra favela Aí eu vou ficar sabendo o que é, né Vem Vamos encostar aqui Partiu, rapaziada Partiu lá pra favela, mano Vai buscar uma cela, rapaziada Uma cela de cavalo aí Lá na favela, tá ligado Que ele pediu pra mim pegar Ele comprou, tá ligado Na verdade, ele conversou Com um cara Me deu dinheiro aqui E falou pra mim Buscar lá a cela Lá na mão do cara lá Tá ligado Que vendeu a cela pra ele Eu vou pegar Vou pagar lá Tudo certinho Tá ligado, rapaziada Eu vou botar a cela No porta-malas E a gente vai meter marcha Lá de volta Pra casa do Renato Garcia Só que Os caras me dão a referência Aqui de um lugar Mas eu não sei mais ou menos Onde é, tá ligado Não sei onde é A casa desse cara É no meio dos matos Aqui, tá ligado Ele falou Que é uma casa Dentro dos matos Aqui, tá ligado Vamos ver aqui Vamos tentar Entrar na manha Vou ter que abrir Esse espelho aqui Né Porque em surf Todo preto é urso De enxergar É urso, né Mas beleza Não dá pra enxergar Os retro, rapaziada Não dá pra enxergar não Tá ligado Os retrovisores, mano Mas beleza Vamos tentar entrar aqui De boinha Eu acho que não vai entrar Certo Qual o outro carro, mano Que eu tentei entrar aqui Não conseguiu Teve outro carro Que eu tentei entrar aqui Não consegui, família Mas bora ver aqui Bora tentar Né Vai que o camarão entra Né Vai que o camarão entra Mas eu acho que não vai entrar não, família Não vai entrar por aqui não Vamos ter que dar a volta Lá por cima, velho Pra poder entrar Tá ligado Vamos dar a voltinha aqui Beleza Vamos dar a volta por aqui, rapaziada Pra gente poder entrar ali Porque é dentro daqueles becos ali Tá ligado Então eu acho que por ali Dava pra entrar, mano Mas beleza Vamos tentar entrar aqui assim, ó Tá ligado, rapaziada É ali dentro Mais ou menos Só que a gente tem que achar Exatamente onde é, né Vamos ver aqui Se a gente acha Vamos pegar por aqui, ó Vou ver Na moral Que não estou falando, rapaziada Aqui Tem que fazer essas estradas Aqui urgentemente, velho Na moral, família Você é louco, velho Essas estradas aqui É horrível Pra você andar de carro É muita pedra Muita coisa que tem aqui Tá ligado Mas beleza Deixa eu ver aqui Chegamos aqui Será, velho Deixa eu ver Meu Deus Estou perdido aqui, rapaziada Estou perdido Certo Mas beleza Vamos ver aqui O que é que dá, mano Vamos ver aqui O que é que dá Né Ah, é aqui, rapaziada Chegamos Deixa eu ver Se é aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Deixa eu ver Agora só achar a casa, né, velho Só achar a casa Pra ficar suavão, né Vamos voltar aqui Ah, rapaziada Já vi a casa ali, ó É aquela casa ali Certo É aqui assim, ó Eita É essa casinha aqui, ó Bora dar um É essa casinha aqui, ó Bora dar uma buzinada aqui, velho Dá uma buzinada aqui Se pegar ele sair aqui Conversar com ele Botar a cela aqui no porta-mala Beleza E já já volto com vocês, mano Beleza, família Já colocamos ali já A cela já, tá ligado Tá aqui no porta-mala já Suavão Bora só meter macho Agora de volta pra casa, família Tá ligado Na manhã Pra não acontecer nada, né Não bateu o camaro Né Que nem nós temos Nossa forma de cumprinho de ferro Né, família Mas, beleza Bora meter macho Lá pra casa do Renato Garcia Beleza Não gosta lá Vamos levar a cela lá Pro Elton lá, beleza E é isso aí, família É só macho Vamos meter macho pra lá É, tá ligado Vamos meter macho Cera no camaro Vamos entrar aqui nessa rua Que, meu sacero Só macho Oxe, que zoada é essa, véi Ah, não, rapaziada Eu não acredito nisso, não, mano Eu esqueci que ele tem um radar, rapaziada Nós passou Pelo limite de velocidade, mano Quando eu li o painel Que fez as ladinhas É o EN100, tá ligado Só que eu esqueci qual é o limite De velocidade daqui, véi Deixa eu ver qual é o limite aqui, mano Que eu acabei esquecendo Deixa eu ver Eita, rapaziada Deu ruim, mano Deu ruim O limite é 50 Tá marcando ali 100, ó Que foi É, do camaro, rapaziada Eita, mano Nós tomamos uma multazinha gostosa agora, véi Nós passou Em alta velocidade No radar, rapaziada Cê é louco, mano Deu ruim Deu ruim demais, família Cê tá louco, mano Deu muito ruim agora Vamos ter que pagar uma multazinha aí Tá vendo aí, família Tô dizendo que nós não temos sorte, mano Até quando nós não quer Nós toma prejuízo, filho Até quando nós tá na paz Nós toma prejuízo Só pra vocês terem uma noção, família Cê é louco, mano Tomamos uma multa aí nesse Que merda, meu irmão Passa aí Eu passei Acho que eu tava a 100 Foi a 80, mano Tá ligado Foi a 100, foi a 80 Mas ali tá marcando 100, tá ligado Só se tá errado, né, véi Mas beleza, mano Vamos levar Tá ligado A multa vai chegar no nome do pai Do Renato Garcia, né E aí nós vai pagar pra ele, né, rapaziada Mas enfim, mano É isso aí Vamos levar lá a cela, né Eu não poderia terminar o vídeo Em paz Tinha que acontecer alguma coisa Mas é assim É minha vida, né, rapaziada Então, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Já tô chegando aqui já em casa Já, mano Deixa esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu like Compartilha o vídeo pros amigos Tamo junto É nóis Então, mano, eu vou deixar o meu like